Oi, tudo bem? Esse colar é maravilhoso, porém ele fica refletindo muito a luz, eu acho que eu vou tirar a atenção de vocês, vou ficar cegando vocês um pouquinho, então vou tirar. Hoje eu estou aqui para iniciar uma série de vídeos, eu pretendo trazer um vídeo desse tema por mês pelo menos, porque será um diário do Thai Lacing. Inclusive eu lembro que muitos anos atrás eu acompanhava o diário de Thai Lacing da Narumi Katayama, eu adorava muito, eu pensava, caramba, preciso de um corset para fazer Thai Lacing. E como que ouvindo as minhas preces, a Banshee Corsets, maravilhosa, já tem um corset deles inclusive. Vou deixar o vídeo do unboxing e do outro corset aqui, caso você ainda não tenha visto. Eu acho que ele serve para Thai Lacing também, porque é feito sob medida, tem barbatanas de aço, mas como ele é muito bonito, eu não queria ficar batendo ele no dia a dia, sabe? Então a Banshee Corsets, maravilhosa, entrou em contato comigo, falou para eu escolher um corset do jeito que eu quisesse, que eles me mandavam, e eu pensei no mais básico, porque eu queria começar Thai Lacing. Falei, por favor, me manda um corset próprio para Thai Lacing, e estou com ele aqui. Deixa eu tapar aqui as minhas informações. E primeiro eu vou abrir o corset aqui com vocês, vou provar, e depois eu vou falar um pouco mais a respeito do Thai Lacing, como que é essa história de diminuir permanentemente as medidas da cintura usando o corset. Será que funciona mesmo? E vou falar mais a respeito desse diário do Thai Lacing, o que eu pretendo fazer, por que eu vou gravar um vídeo por mês, enfim. Vamos começar abrindo a caixa. Ai, que lindo, nossa, olha que chique, a Banshee Corsets mudou a caixinha que vem o corset. Vem aqui o logo da loja vazado, muito bonito, nome da marca, coisa mais linda. Está lindíssima essa caixinha nova. Ai, maravilhosa. Aqui dentro da caixa, o corset vem numa proteção, num saquinho de tecido, protegendo ele. Deixa eu ver o que vem aqui. Ai, que maravilhosa. Rê, muito obrigada. Adorei o bilhetinho que você deixou aqui. Ai, a coisa mais linda, gente. Na caixinha vem sempre um flyer explicando os cuidados que você precisa ter com o seu corset, para que a peça dure mais. Afinal, nós estamos falando de uma peça estruturada, que tem barbatanas de aço dentro dela, que podem entortar, dependendo do tipo de manuseio que você fizer. Então, sempre vem um papelzinho com todas as dicas de cuidados, para que você tenha com o seu corset. Indo para o maravilhoso corset, tirar o saquinho aqui. Nossa, ele é muito bonito aqui na parte de baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu fechar o busque aqui, o fecho dele. Olha que lindo. Ele tem ancas. Essas ancas aqui, elas dão uma sustentação absurda para o quadril. Eu adorei esse detalhe aqui na parte de baixo. Olha, ele é mais curtinho. E eu acho que ele vai dar uma cinturada que vocês não fazem a melhor ideia. Só de olhar assim já dá para perceber. Pelo que a Remy falou, esse modelo aqui é inspirado na Belle Epoque, essa silhueta, né? E ele é 100% em poliéster. Eu pedi em poliéster, porque o poliéster nem desbota e nem fica grudando pelinhos. Porém, a parte de dentro é 100% algodão. Aí, aqui na parte de trás dele tem o protetor costal, que é muito importante. Principalmente para mim, que eu vou fazer, vou praticar o Thai Lacing, né? E olha que lindo esses detalhes dele, esses canaletas aqui, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Ai, que lindo. Olha esse detalhezinho aqui. Tem tanto na frente quanto atrás. Olha! É muito bonito. Quando você olha assim mais de perto, você vê que tem esses detalhes, sabe? Olha, a peça é super bem feita, bem costurada. A parte do avesso, parece que você está olhando a parte normal. Olha, esse é o avesso. Todo forradinho. Não posso esperar para colocá-lo. Então, vamos colocá-lo. Para colocar o corcê primeiro, você folga ele todo, o máximo possível, para fechar com bastante folga. Aumentei um pouco a iluminação para vocês verem bem melhor, tá? Aí, agora, colocar sozinha é um pouco chato, mas não é impossível, tá? Eu vou ajeitar aqui o protetor costal. E aí, o corcê, ele sempre amarra aqui pelo meio. Vou começar a puxar. Uau! Já vi pela silhueta da sombra o quanto ele acenturou. A gente vai bem, a gente vai ficar com o protetor costal novamente aqui, bem no meio. Eu acho que eu puxei aqui o máximo que eu podia. Olha que maravilhoso a silhueta! Ai, dá até uma emoção! Uma coisa que eu vejo muita pessoa fazendo e que não é recomendado é isso daqui, ó. Passar a corda ao redor do corcê para amarrar. Isso daqui pode entortar a sua peça, então isso não é recomendado. É recomendado que você amarre daqui atrás mesmo. Pediria ajuda do meu marido para fazer isso? Pediria. Olha, ele está dormindo. Já é uma da manhã e estou gravando o vídeo. Olha esse corcê. Olha que lindo. Eu adorei. Gente, olha isso. É muita cintura que eu fiquei. Adorei as ancas. Adorei essa parte pontudinha aqui. Ele é muito confortável. Olha isso que lindo. Vocês viram como ele fica maravilhoso? Vocês viram a diferença na cintura da boneca? Estou passada. Mas vamos lá. O que é o tie lacing? O tie lacing é a prática de afinar a cintura permanentemente com o uso do corcê. É considerado uma modificação corporal hoje em dia. Assim como, por exemplo, colocar piercing, colocar implante de silicone tanto no seio quanto em qualquer outra parte do corpo. Fazer bifurcação na língua. Enfim, é considerado uma modificação corporal. E Sandila realmente funciona. Realmente tira medidas da cintura igual aquela cinta engana trouxa. O corcê funciona e funciona de verdade. Tanto que a mulher que está no Guinness Book por ter a menor cintura do mundo conseguiu aquela cintura com o uso do corcê. No caso dela foi uma modificação corporal bem extrema. Que com certeza demorou anos para ela atingir, para ela conseguir ir para o livro dos recordes e tudo mais. Mas ela conseguiu aquela silhueta com o uso do corcê. Inclusive, hoje em dia ela nem pode deixar de usar o corcê porque ela afinou tanto a cintura. Que agora é a peça que dá sustentação para o tronco dela. Ela não consegue mais viver sem o corcê. De tão extrema que é a modificação corporal dela. Mas falando um pouco mais a respeito do tie lacing, ele consegue afinar a sua cintura. Porque como eu falei, o corcê é muito bem estruturado. Ele tem barbatanas de aço. E o que ele faz é pegar as suas costelas flutuantes e entortar, entre aspas, né? Mas ela entorta para dentro. O que acaba conferindo um aspecto mais fino à cintura. Tanto que quando você vê uma celebridade, por exemplo, com a cintura muito fina. A primeira coisa que se pensa é que ela retirou as costelas flutuantes. E existe, assim, esse tipo de cirurgia. O corcê consegue modelar essas costelas. Obviamente com uso contínuo e correto. De forma que elas vão ficar para sempre ali, modeladinhas para dentro. E a sua cintura vai ficar fina para sempre. E não volta mais. Então, é uma modificação permanente. E é uma modificação que necessita de muitos cuidados. Não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de modificação corporal. Se você é menor de 18 anos, por exemplo, essa prática não é recomendada. Porque o seu corpo não está completamente desenvolvido ainda. Se você tem algum problema de coluna, essa prática não é recomendada. Porque pode piorar o seu problema. Enfim, é uma prática que vai mexer com sua caixa toráxica. Com seus órgãos. Então, precisa de cuidado. Não pode ser feito de qualquer maneira. E outra coisa é que quando você usa o corcê por longos períodos de tempo. É o corcê que vai sustentar todo o seu tronco. E não mais a sua musculatura do abdômen. Então, nos momentos que você não estiver utilizando o corcê. É necessário fazer muitos exercícios abdominais. Para que o abdômen não atrofie. Os músculos do abdômen não atrofiem. E acabe acontecendo o que aconteceu, por exemplo. Com a moça que eu falei do livro dos recordes. Que simplesmente não pode mais tirar o corcê. Porque os músculos do abdômen dela não sustentam mais o tronco. Então, caramba. Você está me vendo fazer isso na internet. Dá vontade de simplesmente encomendar o seu corcê. E começar a fazer isso também. Mas é importante que você pesquise bastante a respeito. Tem blogs muito bons sobre o assunto. Vou deixar um blog aqui embaixo na box de informações do vídeo. Que é, inclusive, um dos blogs mais famosos sobre o assunto. E que tem muita informação. Caso você queira praticar Thai Lacing também. É essencial se informar. E sabendo de tudo isso. Como o corcê funciona. Que ele realmente funciona. E que é preciso de muito cuidado. Como que se pratica Thai Lacing? Você vai usar o corcê apertado. Inclusive, a tradução literal seria laço apertado. Você usa o corcê apertado. Mas não precisa ser tão apertado. Justo ao corpo. Por um período longo de tempo. Então, eu pretendo usar enquanto eu estiver dormindo. Um corcê, quando ele é feito sob medida. Da forma correta. Ele não atrapalha a sua respiração. Ele não atrapalha a sua movimentação. Ele lhe deixa, obviamente, com a postura muito ereta. Você não poderá baixar de qualquer maneira. E tudo mais. Mas o corcê, ele não machuca. E não dói. Então, dá pra praticar o Thai Lacing enquanto você dorme. E é o que eu pretendo fazer. Vou usar, basicamente, o corcê por 8 horas. Que é mais ou menos ali o que eu durmo. Todos os dias. E durante o dia, fazer pelo menos 200 abdominais. Mas, assim, no mínimo, no mínimo. Que é o que eu já faço na academia. Porém, talvez, deve aumentar. Que é pra reforçar essa minha musculatura do abdômen. Pra que ela não atrofie. E também ajuda a perder medidas, né? Querendo ou não. É preciso proteger a pele do corcê. Então, eu vou usar uma camisetinha regata. Alguma coisa por baixo do corcê. Põe o corcê por cima e vou dormir feliz e tranquila. Vou começar, inclusive, a partir de hoje. E aí, mês que vem, eu retorno com comparativo. Vamos ver se mudou alguma coisa. Se não mudou nada. Se eu tô ficando louca. Estou aqui munida com a minha fita métrica. Vamos medir a minha cintura sem corcê. Eu acabei de comer. Então, acho que pode dar um pouquinho a mais, de repente. Não sei como é que funciona isso. E, gente, a cintura não é onde a gente usa o cinto. A gente usa o cinto no quadril, tá? Que é o quadril. A cintura é essa parte mais fina aqui. Infelizmente, eu ainda vejo umas pessoas medindo a cintura no lugar errado. Então, a cintura é um lugar que você vira um pouco assim pro lado e dobra, tá? Então, ó. Eu estou com 76 de cintura, pós-janta. Aqui, ó. 78, ó. Decida-se. Entre 77 e 78 de cintura, sem o corcê. Estou com essa blusinha? Estou. Mas ela é bem fininha, não faz diferença na medida, tá? Agora, vamos colocar o corcê. Agora, com o corcê, vamos ver a medida da cintura. O corcê, ele me tirou os 7 centímetros do 77. Com o corcê, eu fico com 70 de cintura. Então, é 70 com o corcê, 77 sem. E é por essas medidas que nós iremos nos situar nos próximos vídeos. Inclusive, eu escolhi o corcê no tecido que não desbota, exatamente pelo fato de que, como eu vou usar todo santo dia, e eu sabia que o corcê seria maravilhoso, e eu gostaria de usar também pra sair, ele vai durar a vida toda, tendo os devidos cuidados, né? E, gente, essa peça é muito linda. Banshee, cursas, muito obrigada. Eu amei, amei demais. Não sei agora qual que é a minha peça preferida, porque a vermelha com preta é maravilhosa. E essa daqui, gente, é maravilhosa. E você me diz aí nos comentários o que você achou, você faria isso, você praticaria Thylacin, você já praticou, você já obteve resultados, me conte tudo aqui embaixo. E eu espero que você me acompanhe nessa saga, mês que vem tem vídeo novo sobre o tema, pra vermos a minha evolução no TL. É isso, então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.